Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Com comentários sobre Tudo e Todas as Coisas De Nicola Jung Tudo e Todas as Coisas Ou Everything, Everything No original é o lançamento da Novo Conceito E vai contar a história de Madeleine Ou Maddie Ela tem 18 anos e nunca saiu de casa Vive num ambiente, no caso que é a casa dela Hermeticamente fechado Com ar filtrado E aquilo ali é tudo que ela conhece Ela passa a maior parte dos seus dias no seu quarto Lendo, acessando a internet Vendo a vida do povo pela janela E fazendo brincadeiras, jogos e jantares temáticos com a sua mãe Isso por quê? Porque quando ela era criança ela foi diagnosticada Pela mãe dela, inclusive, que é a sua médica Com uma doença muito rara Que faz com que ela tenha alergia a toda e qualquer coisa externa Alergia ao mundo Ao ar, à poeira, a tudo Além delas duas que vivem ali na casa Também tem Carla, a enfermeira que passou 8 horas por dia Cuidando de Maddie Verificando seus sinais vitais Entre outras coisas Entre outros cuidados que ela necessita Só esse dia ela está olhando pela janela dela E ela vê o quê? Dá os vizinhos Eles chegam É lá, eles chegam É uma família Pai, mãe Os filhos são Kara e Oliver Ou Ollie Que, como uma boa história, né? Ela vai se apaixonar por ele Porque isso não é spoiler Porque é uma ordem natural das coisas, né? É, mas está escrito aqui Se você ler aqui atrás É, exatamente Só que aí é complicado Porque ela não sai de casa Ela não pode ter contato com o mundo Como é que a pessoa vai criar um relacionamento, né? Vai ser difícil Vai ser complicado Apesar da condição em que ela vive, né? Sem poder ter contato com o mundo externo Maddie busca viver a vida do jeito que ela pode Aproveitando ao máximo os momentos que ela tem com a mãe Aproveitando ao máximo o que a vida tem a oferecer a ela Sem apresentar dramas de adolescentes Como a gente vê geralmente em livros young adults A partir do momento, então, em que Madeline conhece Oliver Ele vai apresentando e retratando algumas coisas do mundo exterior pra ela É como se ela já conhecesse as coisas Só que com o depoimento dele as coisas ficam mais reais, digamos assim Porque ele está falando das sensações dele Quando ela lê um texto na internet ela só sabe que ele existe Ela sabe como é, ela consegue imaginar a textura Mas não sabe o que é aquilo de fato Não sabe o que é aquilo transmite pra pessoa E como ele fala de uma forma pessoal Aí eu acho que fica um pouco mais real pra ela E ela fica com mais vontade de conhecer essas coisas E ela vai conhecendo o mundo assim, dessa maneira que ela tem Ao mesmo tempo, boa parte das conversas que eles têm é sobre a família de Ollie Não diretamente sobre a família Madeline tem a mania de observar e fazer diários sobre os vizinhos Fala sobre a rotina deles E ela começa a perceber que o pai dele tem um comportamento meio violento, muitas vezes Enquanto a família dele é meio que desestabilizada Tem todos os problemas A família dela meio que vive A família dela que é ela e a mãe, no caso, vive meio que num castelo, né Uma coisa intocável Uma coisa perfeita com tradições e rotina Uma rotina super bem estabelecida Até porque ela não pode fazer muitas coisas Diferente do que ela faz normalmente dentro de casa Por causa da condição dela Tudo em todas as coisas é um livro que fala basicamente sobre o amor E sobre as consequências que o sentimento pode trazer às pessoas Ele tem mais ou menos 300 páginas Quase 300 páginas E é muito rápida de ser lida porque a autora ela se utiliza de recursos como listas de atividades, diários e relatórios Como é o nome daquele nosso médico? Prontuários médicos E isso faz com que a leitura se torne mais dinâmica e muito mais ágil do que outros livros que abordariam esse assunto de uma maneira mais séria Acho, pelo tamanho, é o livro mais rápido que eu já li até hoje Tem quase 300 páginas e eu acho que eu demorei umas 8 horas pra ler Daí vocês tiram, né, que é uma leitura bem fluida Não tem muito mimimi, sabe, daquelas coisas de adolescente chato que fica com um delay, mas não sei o que, não sei o que É uma pessoa bem direta, bem leve Na minha opinião, trouxe algumas reflexões Mesmo ela tendo toda essa limitação, ela vê as coisas de um lado positivo, assim Ela tenta buscar e ela não desanimou Tá sempre procurando conhecimento Que é uma coisa, assim, que eu sempre falo Na minha vida Esse livro é um daqueles que você não para de ler enquanto não descobre o que acontece É um romance de estreia da autora E é muito legal ver que ele no final não deixa muitas brechas soltas, muitas contas soltas Assim como acontece com livros de estreia de outros autores Pontos que ficam soltos pelo meio do livro, eles são explicados, eles são resolvidos no final das contas E ele acaba sendo um livro de ficção, jovem e adulto, com muita emoção dentro dele Com muitas emoções misturadas É um livro que faz você rir, faz você chorar, faz você ter raiva dos personagens Faz você simpatizar com outros Tem umas horas em que a pessoa fica apreensiva, sabe, tipo, caramba Tem umas horas, viu, que a pessoa fica, pau, querem morrer junto com ela Mas, tudo certo Eu achei legal, achei que é justamente isso Tevo no esfecho, ok, tipo, pra responder as perguntas Realmente, pra ser o primeiro livro de uma autora, eu achei que ela começou muito bem Eu tava imaginando, alguma coisa tem que acontecer aqui Vai acontecer alguma coisa, só que eu não sei bem o que é Mas você fica pensando que é uma coisa inconcebível Que, assim, o ser humano tem a capacidade de fazer Mas, inclusive, ó, a gente, ó, fez várias marcações Várias marcações, sim A gente deu quantas estrelas pra ele? Eu dei cinco Eu dei cinco Eu não favoritei, mas eu dei cinco É, fui desses também Tô, pensei em favorito Acho que, pô, não sei se é um favorito Então é isso aí, pessoal Se você se interessou pelo livro, deixa aqui embaixo o seu comentário Também não esquece de deixar um like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E seguir a gente em todas as redes sociais Valeu E pelo filho, você tá, tipo, um olho aparecendo na câmera E o resto não Eu vou atingir um pouquinho Do le parkour Quando eu era pequeno, eu queria fazer o le parkour Existia já? Pequeno assim, adolescente Mas eu nunca soube fazer aqueles passos, aqueles pulos Pronto, só isso Desculpa